Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado GAMES FIXES GAMES FIXES GAMES FIXES GAMES FIXES Ah, shit! Damn! Dispatch, I have a 20 on him. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! 3-9 miles per hour in area... ...West 40 hertz. Oh, shit! 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 Oh! Oh, shit! Oh, shit! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.